Olá galera, Léo Ribeiro, vou cantar pra vocês a música Dormir na Praça, Bruno Marrone. Vamos lá! Música Sou um cara carente, eu tô bem na praça, pensando nela, sou uma cinta, meu amigo, me passa, me passa tudo comigo, mas não me deixe, me passe em ela. Música Foi um doce beijo que nunca fez, me deu um beijo, um doce me abraçou, bem na hora que eu conto alto do amor, eu já reuni a vada, me acordou. Música 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 Obrigado, gente! Música